Olha só, noite de sábado, a nossa equipe de reportagens se encontra aqui no pronto-socorro, o socorrão aqui da cidade de Bacabal. Gente, por aqui vocês já estão vendo aqui uma viatura da Polícia Civil. Uma equipe da Polícia Civil trouxe aqui para o hospital a Marliane, né, que é suspeita de tráfico de droga, vai realizar o exame de curvo de delito e vai ser encaminhada ao presídio de Piratininga. E também aqui o indivíduo que acabou furtando, rapaz, a JBL, do repórter e apresentador Samuel David. Abriu o carro dele, furtou a JBL do apresentador e repórter Samuel. Por isso, ele foi preso pela Polícia Militar, apresentado na delegacia, foram feitos os procedimentos lá na delegacia e ele vai ser encaminhado ao presídio de Piratininga. E a nossa equipe de reportagens vai mostrar o momento que eles vão sair aqui, ó, do hospital, né, que estão realizando aqui nesse momento aqui no hospital, né, o exame de curvo de delito e vão ser encaminhados ao presídio de Piratininga. Olha só, gente, tá aí o momento que a Polícia Civil já tá terminando aqui os procedimentos do exame de curvo de delito, tá aí, esse aí é o indivíduo, né, que acabou furtando aí a caixa JBL e aí no momento que ele tava testando a caixa de som, rapaz, a polícia chegou, né, aliás, ligaram pra polícia, a polícia prendeu o mesmo, levou pra delegacia e ele vai ser encaminhado agora ao presídio de Piratininga. Olha só o trabalho da Polícia Civil, investigador Fernando ali, né, fazendo os procedimentos, né, gente? Olha só, e nós acompanhando aqui esse momento, que é o momento da realização do exame de corpo de delito, tanto aqui desse indivíduo, mostra aqui ele aí, Clécio, ó, tá aí, ó, esse daí, que foi preso aí, porque furtou aí uma caixa JBL e aí ele vai ser encaminhado agora ao presídio de Piratininga, foi preso em flagrante e aí nesse momento ele vai ser aí levado para o presídio de Piratininga, né, foi pego em flagrante com a caixa de som e a nossa equipe de reportagem tá só aguardando aqui o momento da saída deles aqui do hospital. Meu filho, rapaz, por que tu furtou a caixa de som lá do Samuel? A Marliane ali. Por que foi que tu furtou a caixa de som lá do meu bichinho, hein? Tava ligando o som lá na hora que ligaram para a polícia, foi? Tu sabia que a caixa era do Samuel? Sabia não, né? Se tu soubesse, tu não tinha furtado a caixa dele não, não? Não. Como é teu nome, filho? Meu nome é... é... João. João, olha aí, ó. Tá aí, ó, ele aí vai ser levado agora para o presídio. Ele disse que se soubesse que a caixa era do meu bichinho, ele não tinha levado a caixa do Samuel David, não, rapaz. Tá aí, vai ser encaminhado agora para o presídio de Piratininga. A Marliane também vai ser encaminhada, né, gente? Tá aí a Marliane, vai ser levada nesse momento ao presídio de Piratininga. Ela tem aí suspeita de tráfico de drogas também, foi pega com drogas hoje pela manhã ali na Vila Coelho Dias. E nesse momento vão ser encaminhados aqui por uma equipe da Polícia Civil, investigadores da Polícia Civil que vão encaminhar aí os dois, né, para o presídio de Piratininga. E a nossa equipe de reportagem acompanhando tudo isso. Onde a Marliane e aí o indivíduo identificado como João, né, que furtou a caixa de som aí, né, do repórter, rapaz. Lá do canal, do canal do SBT, né, então, da difusora. Furtou aí a caixa de som do repórter apresentador lá da difusora. E aí, nesse momento, eles vão sair aqui do hospital e vão ser levados ao presídio de Piratininga.